A diversão da noite Fica me ligando, querendo massagem Tô suave, tô suave Para de insistir Toma o símbolo da Nike Tô suave, tô suave Para de insistir Toma o símbolo da Nike Não foi tu que falou que era só estralar o dedinho que eu ia te ver Não foi tu que falou que a tua sentada era a melhor do rolê Me procura quando quer, pra matar sua vontade A resposta tá no pé Toma o símbolo da Nike Agora tu fala que tá com saudade Toma o símbolo da Nike Fica me ligando querendo massagem Toma o símbolo da Nike Agora tu fala que tá com saudade Toma o símbolo da Nike Fica me ligando querendo massagem Toma o símbolo da Nike Tô suave, tô suave Para de insistir Toma o símbolo da Nike Tô suave, tô suave Para de insistir Toma o símbolo da Nike Uh, 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 uh Obrigado.